O mês de janeiro é marcado pela Cor Verde, um alerta sobre o câncer do colo do útero, a terceira doença mais frequente nas mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Especialistas alertam, a prevenção continua sendo o melhor remédio. O Verde no mês de janeiro representa uma campanha nacional que visa conscientizar as mulheres sobre a importância do combate e prevenção ao câncer de colo do útero. O assunto é pauta presente neste posto de Estratégia da Saúde da Família, no bairro Altinópolis, em Governador Valadares. A médica Sara Ferraz realiza os atendimentos preventivos na unidade. Ela revela quais são os primeiros sintomas da doença e como é o processo de infecção. Normalmente, os sintomas do câncer de colo de útero são tardios. Inclusive, é por isso que a gente faz essa prevenção com o corpo ocitológico, que é o preventivo, conhecido popularmente. Mas quando a paciente tem sintoma, ela tende a ter sangramentos vaginais diferentes e dores na pelve. O exame capaz de detectar alguma anormalidade no colo do útero é o corpo ocitológico. O enfermeiro Cláudio Neto explica como é feito o procedimento e garante que é rápido e sem dor. O colo do útero, quando a mulher não está gestante, ele tem mais ou menos esse mesmo tamanho, perdão, o útero, e o colo se assemelha a essa parte aqui, onde a mão está sendo ilustrada como colo. E a gente faz uma coleta de células dessa parte. A gente utiliza uma espátula, essa é uma espátula de alho, e a gente faz um raspado aqui com essa espátula, coloca numa placa pétrea, utiliza uma escova para acessar mais profundo a endossérfice, gira 360 graus, e quando eu faço isso, eu coletei células desse local, material secretivo que tiver, e isso vai para o laboratório. No laboratório, a gente consegue fazer análise do material que foi coletado e verificar se tem células precursoras de câncer. A Tauana Kelly deu à luz ao terceiro filho há três meses. Na manhã de hoje, ela esteve mais uma vez no posto médico para uma consulta preventiva. A auxiliar de cozinha não tem dúvida ao afirmar que a prevenção é o melhor tratamento. A melhor parte que tem é se está vindo para fazer, para acompanhar sempre se está tudo bem, se está ótimo, mesmo se está limpo, quando outro, né? Pode estar vindo fazer. O câncer do colo de útero pode ser identificado com precisão a partir de 25 anos de idade. E um detalhe, a gravidez não impede que as mulheres realizem o exame. Se a paciente tiver uma rotina preventiva e alguma lesão for constatada, o tratamento pode ser pré-cancerígeno. Quando a gente identifica lesões no preventivo, muitas vezes essas lesões são do jeito que a gente fala pré-cancerígenas. Então ainda não são um câncer, mas tem potencial de desenvolver. E nisso a gente já faz a retirada dessa lesão e normalmente o controle é bem tranquilo. Existem 70 unidades médicas aptas a fazerem um exame de copocitologia oncótica na cidade. Mas é preciso ter atenção sobre a periodicidade recomendada pelos especialistas. Esse exame deve ser feito anualmente. Todo ano ela deve fazer. Porque eu consigo minimizar as possibilidades de um câncer surgir com espaço maior de tempo. Quando ela faz dois anos seguidos esse exame e ele não identificou nenhuma normalidade, aí a gente dá a possibilidade desse rastreio ser feito a cada dois anos ou dois anos e meio e até 65 anos. Aí após os 65 anos ela é liberada do procedimento. Se a medicina recomenda e os especialistas reforçam, a sugestão é valiosa. A rotina de exames preventivos pode te ajudar a ter uma vida mais longa, saudável e feliz. A conscientização sobre autocuidado é sempre importante. A gente só precisa tomar cuidado para a gente não assustar a população em vez de conscientizar.